Fala pessoal, tudo bem? Você sabe o sinal de inteligente? Você vai usar o número 5 e colocou na têmpora, jogou pra fora. Inteligente. Esse sinal aqui, numa frase, você pode falar assim. Hoje, estudar, 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 estudar muito. Depois, inteligente consegue. E aí, gostou? Então deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Um abraço. Tchau.